TV Ponto Al, crescendo junto com você! Um cumprimento muito especial ao nosso prefeito José Trocoso, nosso vice-prefeito Dr. Tercio, nossos vereadores são os grandes parceiros lá na Câmara Municipal e temos a certeza que se vamos chegar aonde vamos chegar nós dependemos e agradecemos muito o apoio desses vereadores. Quero cumprimentar todos os colegas de saúde, todos, hoje nós estamos aqui representados por todas as equipes, então obrigado pela presença. E eu já gostaria de ter todo o protocolo bem rapidinho, contar uma historinha já de quase 5 anos. A gente vem investindo muito na questão de equipamento, as áreas físicas do hospital principal, mas nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, tem um cantinho lá no fundo do hospital, e a gente chega lá, tá assim, tá bonito, o prédio tá bacana, mas a gente vê um monte de reloginho lá, né Dr. Tercio? Não, gente, onde que é o hidronômetrozinho? Ali é o laboratório. E o laboratório municipal ainda trabalha com equipamentos manuais, né? Em 2017, né? Já conversamos várias vezes, eu, Rogério, Dr. Tercio, e sempre nos pegamos a questão financeira, porque são equipamentos caros, e o Rogério me falou um dia, olha, né, economiza, vai atrás de recursos, porque se você conseguir, eu vou autorizar a comprar esse equipamento. E no ano passado, e no começo desse ano, nós recebemos 12 emendas do deputado-general Sérgio Silveira, um grande parceiro dessa ordem nossa. Uma emenda de 565 mil e uma outra de 160 mil reais. Mas já vieram com os equipamentos, o que nós devíamos comprar e tudo mais. Fizemos as estações desses equipamentos. E graças a Deus, nós compramos bem, sabemos comprar bem, equipamentos bons de ponto. E eu quero que hoje, convidar o nosso prefeito, o Rogério Doutor, e também o nosso vice-prefeito, o Dr. Tercio, para que assim, a autorização de ponto, o analisador de bioquímico automatizado, o analisador de gás automatizado, e o analisador de hematologia automático para o nosso hospital municipal de Rio. É importante, nesse momento, o prefeito, o agente de um curso, o vice-prefeito, o secretário, nós vamos já ver aqui a senatura, e todos aqui testemunhando esse ato importante, o trabalho aqui do nosso secretário, André Luiz. Parabéns. São esses três equipamentos, que vão custar para nós 174 mil reais. Nós vamos poder aumentar muito os nossos exames feitos no laboratório, que o melhor, com precisão, com melhor precisão. Nós não vamos perder nada para nenhum laboratório particular hoje, não é do estado de Goiás. Os palitos que foram adquiridos são palitos de última geração, das melhores marcas que existem no mercado. Esse ato tão importante aqui para a nossa cidade. Parabéns, prefeito Ojeito Loposo, vice-prefeito Dr. Tercio, parabéns, André Luiz. Ojeito, aquele assínio, uma ordem de pagamento, no valor de 34 mil e 90 reais, será depositado na conta de todos os nossos servidores da atenção básica referente ao PEMAC dos meses de maio, junho e julho. Na sexta-feira está na conta de... Olha mais benefício agora para o servidor, para os colegas, trabalhadores. Parabéns, Vídeo, prefeito Azeano, olha que sou, mais forte, eba, ae. E agora nós vamos passar realmente para o que nós vamos apresentar hoje. Nós temos falado muito nesse mandato do prefeito Bajé, Dr. Tercio, sobre inovação, sobre tecnologia. E aqui todos os nossos colegas sabem que todas as unidades que vão, independente de qual seja, têm visto a olhos nusos esse envolvimento da nossa área tecnológica. Nós adquirimos quase 200 novos computadores, quase 200 novos computadores, para todas as nossas unidades. Nós temos hoje servidores dedicados na Secretaria de Saúde, exclusivos para determinadas áreas. O Hospital Municipal não tem nada de mais moderno em relação a impamentos do que tem no nosso Hospital Municipal. Então, essa é a palavra de ordem da nossa gestão, Rogério do Perfeito. Inovação. E ele nos chamou e disse que esse vai ser o nosso desafio. Inovar, e cada vez mais inovar. E nós começamos, então, a mostrar a nossa gestão tecnológica da Secretaria de Saúde. Nós temos já trabalhado há algum tempo. Às vezes, o que não ajuda muito é a internet. A internet nossa ainda é um pouquinho menos. E a gestão, a gestão tecnológica e a inovação, como vocês podem ver, nós já estamos começando ainda a apresentação, perfeito. Nós já estamos fazendo através do Padlet aqui. Nós comandamos todo o sistema lá. Isso, nós vamos inovando cada vez mais. Ui, que é bom, né? Cada vez inovando mais. Então, a gente vai contar aqui, rapidinho, bem rápido mesmo, a história da nossa inovação. Quando nós assumimos, em 2013, nós tínhamos um problema seríssimo na área tecnológica. Computadores muito antigos, mas muito antigos. Muitos computadores precisando de peças. E nós começamos a tentar fazer daqueles chamados upgrades. Que era, você troca uma plaquinha de memória mais clara com uma plaquinha de memória maior. Mas o computador mesmo, o sistema, não adiantava, já não comportava mais. E aí, nós tivemos que ter nosso primeiro passo. Que foi um plano de gestão para que a gente pudesse melhorar e inovar na área tecnológica. Então, o primeiro passo nosso foi um plano de gestão e loja. O segundo passo é conseguir recursos. Que é um dos passos mais difíceis que tem. Mas nós fomos atrás. E graças a Deus, temos conseguido muito e muito mesmo nessa área. Quando nós começamos a ir em 2014, final de 2013, início de 2014, achar que nós estávamos indo bem na área tecnológica nossa, Rogério, Térgio, vereadores, Robiânia, de repente, está uma nota técnica do Ministério da Saúde, dizendo que todos os municípios deveriam se adequar ao novo sistema, sistema ESUS, e que nós tínhamos um prazo para isso. Nós tínhamos computadores todos, nós tínhamos computadores todos, nós tínhamos computadores todos, estamos tranquilos. De repente, chega um sistema, um sistema pesado, bruto mesmo, né, Luizinho. Não rodava em praticamente nenhum computador nosso, e olha quando eu estava com muitos computadores novos. Rodava em praticamente nenhum computador nosso. Quando rodava, e aí os meus membros também, isso demorava meia hora para inserir um paciente. Com atendimento, né, vamos nós de novo trabalhar outro plano de gestão, para que a gente pudesse adaptar o nosso sistema ao sistema ESUS. E hoje, nós tivemos, nós temos, com a total adaptação e as melhorias do link, via internet, ADSL, link de fibra óptica, e adesão de servidores para subir a demanda, todas elas simultâneas. Nós fomos o terceiro município de médio porte do Brasil a implantar e colocar em funcionamento o ESUS PEC eletrônico em 100% de nossas unidades básicas. Tem município que até hoje sequer tem uma unidade com o ESUS implantado. Nossa cidade é a cidade de um modelo em relação ao ESUS e PEC eletrônico. Várias e várias equipes e outros municípios vêm aqui para poder ver o sistema, ver a nossa plataforma, ver a nossa estrutura, como está funcionando. Mas isso se deveu a muitos investimentos. Investimentos desses que nós usamos em recursos próprios, recursos que nós conseguimos no Ministério da Saúde, para que a gente pudesse chegar ao patamar do estudo. Eu vou listar rapidinho aqui quais foram esses avanços em relação à tecnologia. Troca de todos os computadores das unidades básicas, o secretário de saúde, que é o deus órgãos vinculados, aquisição de computadores exclusivos para os agentes comunitários de saúde puderem, eles pudessem fazer a sua digitação. A gente lembra bem que tinha um computador em cada unidade, e aí ficava aquela disputa, enfermeiro precisava digitar alguma coisa, um agente também, né? A gente vai fechar o produto de equipamento exclusivo só para os agentes de saúde. Link de fibra óptica, 10 megabytes, 10 de cada para receber as fichas digitadas pelos agentes. Aumento do link de internet das UBS, de 1 mega para 5 megas com Wi-Fi, para a sincronização dos tablets que nós vamos entregar hoje. Aquisição de impressoras para consultores de enfermagem, TVL, para que... É isso que nós vamos pegar hoje também as impressoras, para que os médicos já possam, desde através do sistema, o PEC eletrônico, já liberar pedido de exame, atestados todos eles via eletrônico. Aquisição de um servidor para o sistema em suas amei, para atender a demanda de envio e recebimento das fichas, câmeras de segurança e monitoramento das unidades, implantação do sistema de contas da Secretaria de Saúde, eu ou o Xerifato, implantação do sistema de renunciamento e atendimento da regulação, autobus, transporte, companhia eletrônica, instalações de TV de LED em todas as unidades, e a implantação do ESUS ABEI, toda a atenção básica, juntamente com o ESUS Território, funcionando com o sistema piloto. Através do sistema ESUS ABEI, acabou todo o trabalho, daquele trabalho de digitação, que a gente tinha antes, os agentes, e todo final de mês, ia na secretaria, todo mundo com relatório para digitar. Hoje ele pode ser editado diariamente, se quiser. A realidade do nosso município, com o ESUS de PEC, tudo o que é realizado nos PEC, é enviado automaticamente, sem necessidade de retabalho. Os repassos e incentivos do Ministério, serão contabilizados de acordo com a produção do município, e é por isso, prefeito, que nós pegamos muito o PEC da nossa turma, porque a gente sabe que eles produzem, mas às vezes deroga um pouquinho para alimentar o sistema. E se nós ficarmos sem o metal sistema, nós não recebemos o recurso. Opa, acabou o aí. Se a unidade deixa de enviar a produção por três competências, recursos ou portários, como já está sendo, de vários e vários municípios. E a gente recebe todo o título, os diários oficiais da União, com esses cortes. Os relatórios, além de serem padronizados, mostram o resumo detalhado de tudo o que está sendo enviado para a base nacional. O sistema SUS-AB nos permite acompanhar tudo o que é enviado no final do expediente através do aplicativo do território. Podemos ver a quantidade de desvistos, o que foi validado e o que não foi validado, também a gente possa ver o que está errado na validação, corrigir e validar o sistema. O nosso sistema de compras, e aqui, infelizmente, o Sinamar, acho que não está tranquilo. O nosso sistema de compras e licitação é 100% automatizado. Todo é feito dentro do sistema. Nós jogamos lá na secretaria, testes com o departamento de compras, licitação, faixa de contabilidade, até o pedido e pagamento. 100% automatizado. Não tem nada mais passando papel, papel, papel desse sistema. A nossa parte de almoxenifar, todo ele automatizado. Chegou no material, dá entrada na nota fiscal, luta, quantidade. As unidades básicas fazem solicitação via votador também. Mas aí, prefeito, você pode ficar tranquilo. Ele vê que tem lá o saldo de alguma coisa de milho, ele pode até pedir dinheiro. Mas olha que chega para nós, eu fiz lá em grande, nós temos uma senha massa para a gente mudar isso tudo. Então a gente atende nos 50. Você pode ficar tranquilo. Mas todo o sistema é informatizado. E isso nós vamos aumentando essa parte de informatização cada dia mais. O que gera, na verdade, muita economia para o município. Nós vamos entregar hoje dois focos cirúrgicos para o centro cirúrgico do hospital municipal. Os equipamentos já estão lá. Nós instalamos hoje, estamos com mais uns dois para serem instalados. centavos para os agentes comunitários de saúde, cinco elétricos de óbito para os UPS. E aqui, doutor Teres, isso precisa ter importância desse equipamento. Hoje nós temos dois elétricos que ficam no hospital municipal. O sistema é descentralizado. A partir de agora, nós vamos ter mais cinco unidades básicas. Nós vamos descentralizar esse serviço. E o nosso paciente vai na unidade, faz o elétrico e o médico já olha o resultado dele na hora. Cinco projetores de data show, cinco computadores completos, treze impressoras para os consultores médicos, quatro câmeras de conservação de imunobiológico para as salas de vacinas. Essas geladeiras, essas câmeras, é interessante porque nós tivemos com alguns colegas secretários que estiveram aqui morrindo, de municípios até grande, ficam trindade, e nós fomos visitar uma unidade básica e ela viu aquela, aquele bichinho lá, por que que é aquilo? É uma, eu sou o meu, cheguei para geladeira, para ligar geladeira, a gente guarda lacinho, que coisa bacana, como é que funciona? Faz a anotação todo dia, da quantidade de graus a cada hora, na prejeta, não fazemos mais nada disso, nada disso, nós colocamos um pendrive na nossa geladeira, e ele é copiado 24 horas por dia, é monitorado 24 horas por dia, as nossas geladeiras, que é a nossa situação. o secretário falou assim, eu preciso de uma dessa, vai me dar. E a gente fica orgulhoso dessas coisas, são pequenas coisas, a gente fica muito orgulhoso, fica orgulhoso de ver, que o nosso município está avançado, em relação a muitos outros. Equipamento de fototerapia, equipamento de fototerapia, que nós tínhamos lá no hospital municipal, era um equipamento muito antigo, salmuriano, de uma cor só, Zé? De fototerapia, de uma cor só, o efeito objeto, por várias vezes, foi cobrado até pelos membros, para que a gente comprasse um novo aparelho, o equipamento já está lá funcionando, de última geração, muito bom, e a gente espera suprir, então, aquela necessidade, às vezes nós transferimos até bebês, daqui para Goiânia, que precisarão fazer essa fototerapia, e agora nós não vamos transferir, mais nenhum. E quatro refletores ambulatoriais, várias unidades básicas. Então, aqui são os dois fotos, o Luaizinho com a Lua, puxou um pouquinho do rosteiro, então está lá o nosso link de fibra ótima, que é ligado aos nossos servidores, os dois fotos cirúrgicos do hospital municipal, os que estão lá à direita, o modelo, são aqueles ali, porque todos eles de leve. As impressoras, os projetores, os computadores completos, as câmaras de conservação, as vacinas, o fototerapia, os tados para os eventos comunitários, e o eletrocardiógrafo. Então, é isso, gente, é uma pequena explanação, tem muito mais que nós já fizemos nessa área, mas aqui nós elencamos os principais. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós só teríamos uma forma de chegar aonde estamos chegando. aqui eu não vou falar de UTI, da vida, só de tudo que nós já fizemos. Nós só temos uma forma de ter chegado aonde chegando. Só agradecendo o apoio do nosso prefeito, Rogério Trondoso. E aqui eu peço uma salva de fotos para ele. porque ele realmente colocou a saúde como prioridade dos seus governos, tem investido muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, na área de saúde. E só com esse investimento é que nós poderíamos chegar aonde nós estamos chegando. E nós vamos caminhar mais, podem ter certeza, vamos avançar cada dia mais. Novas unidades básicas estão chegando. Nós vamos inaugurar esse mês ainda, aliás do Noroeste, frente ao Sinato. Vamos começar a construir, talvez no mês que vem já, lá no centro, para a gente acabar com as unidades, as unidades alugadas. Então, muita coisa está por vir. Mas devemos isso sim, ao apoio total do prefeito Rogério. E lógico, que tanto Rogério quanto o Terceiro, dependendo-se em todo esse sucesso de nossos colaboradores, que são vocês. E aí, nessa parte, nós agradecemos para cada um do Brasil. E ter feito da saúde do Morrinhos um exemplo de como se deve trabalhar saúde no Brasil. Como se deve trabalhar o SUS que funciona no Brasil. Quando a gente vê muitos falarem que SUS não presta, SUS não funciona, Morrinhos está mostrando que o SUS, ele funciona sim. se tiver compromisso com o trabalho. Obrigado a todos, bom dia. Aí, portanto, parabéns, viria para o vereador Wellington Dias para vir aqui conosco. Portanto, uma salva de palmas a esse gigante vereador que tem colocado a sua vida para trabalhar para o nosso povo. Bem, bom dia a todos. Quero aqui agradecer a atenção de vocês, quero comentar o nosso vereador Zé Martins que está aqui presente, Ronaldo Romero, secretário de Finanças de Anin, vereador Mike, vereador Alex, secretário de Saúde, André Luiz, doutor Tercio, nosso vice-prefeito, nosso secretário de Educação, Fabiana, Adolfo, representante Saneago aqui, está aqui o Paulinho Guarves, secretário de Administração. O melhor vice-prefeito do Brasil, preparado, pronto, doutor Tercio Menezes, me ajuda a receber, por favor. Muito bom dia a todos os meus colegas que trabalham na área da saúde, eu gostaria muito de cumprimentar a mesa o nome do nosso prefeito Rogério, dos nossos vereadores aqui presentes, André Luiz, secretário de Saúde, Fabiana de Educação, mas principalmente agradecer e cumprimentar vocês que trabalham na área da saúde. O Rodolfo Alcó começou a comentar, a falar, e tocou um assunto que eu acho interessante de mais da conta, e importante, uma palavra simples chamada parceria. Eu acredito que nosso sucesso tenha sido, primeiro, da responsabilidade que a gente tem tido na nossa administração, mas também da responsabilidade que a gente tem tido de outros setores do Brasil todo. A parceria do Célio Silveira em nos ajudar na área da saúde foi importantíssima, importante mais agora. Mas eu acredito que o mais importante para nós foi a parceria que o Rogério teve com a área da saúde. Isso é que me deixa muito feliz e muito tranquilo. E na área da saúde, como médico, então, vocês não sabem que alegria que eu tenho de estar aqui hoje entregando e participando junto com vocês o reciclimento dessa evolução que a gente tem tido na área de saúde de movimentos. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui um dos primeiros diretores do hospital, na época era hospital regional de movimentos, e nossos gestores eram gestores estaduais, então a gente recebia muito dinheiro, mas muito pouca qualidade para se trabalhar. A gente tinha muito dinheiro em termos de salário, mas a gente não tinha condições de fazer um trabalho que poderia ser feito. E hoje a gente está aqui junto com vocês entregando, tá certo, o material para que o risco continue sendo o quê? Uma coisa simples, mas uma coisa de orgulho para a gente falar na área da saúde, e principalmente graças a vocês. O André Luiz hoje me desarmou porque eu vim mais ou menos preparado para fazer uma observação, e a gente como médico a gente tem que observar muito. E André Luiz tem sido uma coisa, uma pessoa, uma, 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 é interessante a gente observar. E hoje não, hoje o Otobol, o André Luiz vem de Willi Bonner, né? Mas eu queria mostrar para vocês que o tempo todo que a gente vê o André Luiz, ele está com a camiseta igual a de vocês. Ou seja, ele vestiu a camisa da saúde. Isso, André, isso aí é muito importante para quem a gente está na frente. E isso deixa a gente tranquilo de saber que a cidade de Morris está muito bem representada. tão bem representada que a André Luiz tem nos representando Morris, né? A gente tem que falar que é Morris. E vai esconder, está sendo convidado para a gente exportar a nossa experiência que a gente tem na administração da área da saúde. Agora, isso aí só funciona se a gente tiver amizade, se a gente tiver parceria, se a gente tiver programa, se a gente tiver medas para ser atingidas. E quando eu falo que eu fico muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês, porque a gente observa muita coisa. Semana passada eu atendi Dona Antônia Melias, ela é ali do São Francisco. Eu nem sei quem é agente de saúde, quem é equilíbrio, que trabalha com nada. Mas conversando com ela, Dona Antônia, como é que está a pressão da senhora? A senhora tem medido a sua pressão? Então ela virou para mim a academia mais vinda do mundo, falou assim, não, a minha agente de saúde tem medido a minha pressão sempre. Quer dizer, a minha agente de saúde. Vocês não sabem o valor que você entende. Eu acredito tanto para mim, como para André Luiz, como para Rogério, nós estamos aqui entregando esse material, entregando essas condições para vocês trabalharem, mas principalmente agradecer a parte que vocês têm tido com a discussão musical. Muito obrigado a vocês que a gente vai continuar fazendo. Porque o movimento seja sempre lembrada com um orgulho. Eu lembro quando o governador Marconi queria ir e ter aqui para visitar a unidade aqui de Santa Fé. Ele entrou, perguntou, mas o que é isso aqui? Ele olhou de virado que é a unidade básica. Eu posso chamar ainda de postinho de saúde, mas a nossa unidade básica nem é a unidade básica mais que é André. É a unidade avançada. E a gente tem exportado de qualidade de serviço e principalmente muita qualidade de atendimento graças ao trabalho que vocês têm feito. Tudo o que está acontecendo é graças ao trabalho de vocês. Vocês acham que para por agora? Não para não. Tem muita coisa. Nós vamos acompanhando as entregas hoje, benefícios aqui, equipamentos importantes para a saúde. Nós vamos aqui para o hospital municipal, para a unidade básica de saúde nos bairros, UBS. E não para não. Nós vamos ter praça de esporte que nós vamos acompanhar o prefeito entregando para a comunidade ainda nesse mês, ginásio de esporte, asfaltamento, obras importantes, praça, ginásio lá no Celestino Filho, muitas obras importantes. E o grande show também da festa do centenário, os maiores shows do Brasil, de filhos nossos, valorizando gente da nossa terra para apresentar aqui que nós vamos ter as grandes apresentações de 23 a 26. receba comigo agora, DJ, você me ajuda lá, DJ, receba comigo agora o prefeito que preparou a nossa cidade. Graças a Deus, uma felicidade, uma cidade melhor para se viver no Brasil. Me ajude a receber agora o nosso amigo, o prefeito, Fabiana Doutor, no seu evento da educação, mas aqui é pra onde? O prefeito da saúde, o nosso prefeito, Rogério Doutor. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro aqui, principalmente, o doutor Térgio Pires, nosso vice-prefeito, o vereador Luiz Bonitias, presidente da Câmara, o vereador Romero, Ronaldo Romero, nosso vereador, o vereador Zé Martins, Zé Bacosta, o vereador Alex Fidete, o vereador Doutor Rio Leite, o vereador Marquinhos Carreira, o secretário de saúde, André Luiz, o secretário de educação, Fabiana Torredo, o secretário de finanças, Vianim, o secretário de administração, Alcoberto, o procurador Rafael, demais autoridades aqui presentes, o ador, o gerente de Sambiago, aqui no Miso, o secretário de saúde, os agentes de comunidade de saúde aqui presentes, técnicos de saúde, enfermeiros, e, enfim, todo o pessoal da saúde, que o Zé Roberto, diretor, e aí, com a diretora do Hospital Municipal, quero aqui comentar e agradecer pela presença. Bom, a gente que eu tive, que participou da sua mentalidade, até se vê aqui, quando o nosso secretário de saúde fez uma explanação, de como anda a saúde, parte da saúde do nosso município. A gente diz parte, porque, o André falou praticamente em dois temas, nós temos, além disso, nós temos diversas áreas de população, não só no hospital, mas você tem os dados, você tem o cápis, você tem o cápis AD, nós temos uma série, nós temos aí o controle de endemias, nós temos aí o pessoal da saúde, a vigilância sanitária, e por aí vai. Então, nós temos uma gama de serviços que vai estar na saúde muito grande, nós falamos aqui em dois, duas áreas, praticamente, em relação aos agentes de comunidade de saúde, e com relação ao hospital. Mas eu quero aqui parabenizar todos vocês, acho que está de parabéns, que se mostrou aqui, mostra o seu trabalho no CIPAIS, quantos investiu na saúde nos últimos anos, e eu quero dar aqui um uso para vocês também, para vocês viram, os investimentos que são feitos na saúde. Pela posição federal, você tem de aplicar, da receita e corrente de 15%, isso é constitucional, 15% nós temos de aplicar na saúde, e 25% é a administração. Hoje nós estamos aplicando na saúde, de 22%. Estamos, fantástico. Só para vocês terem ideia, nós colocamos, nesse primeiro mês, mais de 2 milhões, além dos 15% que nós temos de colocar na saúde. Isso, devido justamente, as funções de saúde, nós temos que levar para o nosso povo. É o que eu sempre tenho dito, nós não temos o ideal, mas nós estamos avançando. Então, eles sabem, mas só são possíveis, porque nós temos investido em saúde. Nós temos direcionado, recursos para a saúde, às vezes até sacrificando outras áreas. E quando você fala que você aplicou 2 milhões a mais na saúde, do primeiro semestre, 2 milhões a mais, significa que nós temos, além de sacrificar outras áreas. Eu não digo sacrificar, mas investimentos que poderiam ser feitos, não foram feitos em outras áreas, custeios que poderiam ser feitos em outras áreas, não foram feitos, em função de quê? Diz que dá uma prioridade à saúde, que é a educação. Nós investimos a mais na saúde, 2 milhões e a educação em torno de 900 mil reais. Isso desde o primeiro semestre. Então, são duas áreas que nós temos investido muito, tanto saúde como educação. E o que o André mostrou, que nada mais é do que a gente está falando. São esses investimentos que têm chegado. Além desses dois milhões, isso eu estou falando de recurso próprio. Só recurso próprio. Nós temos também as emendas, os nossos deputados, que têm nos ajudado muito. O deputado Sérgio Choveiro, que já colocou de emendas para a saúde, talvez em torno de 3 a 4 bilhões de reais, e já vieram com a saída de saúde através de emendas do deputado Sérgio Choveiro. O deputado Francisco Oliveira, a mesma coisa. E daí eu digo a importância de nós termos deputados que somam com o prefeito, que somam com os vereadores, que trabalham junto com a nossa comunidade, com o interesse na comunidade. Os dois aliadores que eu estou colocando, os dois deputados que eu estou colocando, o deputado Federal Sérgio Choveiro, o deputado Sérgio Choveiro, o deputado Francisco Oliveira, que têm trabalhado por um governo, dependendo de A, B, B, C. Eles têm procurado trazer prioridades para a nossa cidade, em todas as áreas. Nós estamos agora lá com uma roca, já está encaixotada, está aqui no Jardim, no Centro da Saúde, para explantá-la na grita da mulher. Nós vamos terminar agora por esses dois meses e colocá-la para funcionar. É outro ganho, é um importantismo. E esse favor que tem trouxe com a emenda do deputado Francisco Oliveira. Então o que nós temos aqui? São parcerias. Essas parcerias para nós são muito importantes. E é nessa hora que a nossa comunidade tem que observar isso. Se você tem um deputado que soma com o executivo, que soma com o executivo, que soma com o nosso município, quem ganha é o nosso povo. O nosso povo é que ganha. Então muitas vezes a gente vê aí, tentados, os candidatos de mim de fora, que estão chamando de paraquedista, vem um apoia, outro apoia, dois apoiam, enfim, levam daqui quatro, cinco, seis, oito votos. E às vezes aqueles candidatos que trabalhavam, que lutaram, que estiveram junto, acabam não tendo aqueles votos que esperavam. E isso faz falta para a gente. Isso faz falta para a gestão. A gestão não é só administrativa, não é só a financia. Nós temos gestão política também, que é muito importante para o município. E essa gestão política tem que funcionar nos três níveis. Aqui no município, com os vereadores, com lideranças políticas, no Estado, com os nossos deputados estaduais, com o nosso governador, com o nosso vice-governador, na União, com o nosso deputado federal, juntamente com o Congresso Nacional, com os ministros do Estado, que ajudam muito. Nós estamos agora lá no Ministério da Saúde, temos ao Fernando, que é o diretor de... 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 Regulação, lembra? Diretor de Regulação do Ministério da Saúde, que é aqui de Goiânia. Nós tivemos lá com ele, com o Hilder Moraes, tentando aumentar o nosso dedo, o marco, lá para o Hospital Municipal, é mais de 400 mil reais por mês. Vocês tiveram uma ideia? O uso do Hospital Municipal vai ser 70 mil reais, 200 mil reais. Marco, o dinheiro tem que ir para financiar o Hospital Municipal. Nós gastamos quase 800. De 600 mil são bancados pelo município. Nós fomos lá no município adeusamente para pedir que aumente o nosso marco. Nós estamos mantendo a saúde econômica. E é comum você ver a pessoa e falar, vamos lá no Hospital do SUS. Não, lá não é o Hospital do SUS, não. Lá no Hospital Municipal da Prefeitura de Bom Rindo. Nós é que pancamos o município, claro. Não é o Hospital do SUS. Nós temos um governo com o SUS. Nós temos um governo com o SUS. E que, aliás, nos paga muito pouco. Por tudo isso que eu estou falando, nós recebemos 200 mil reais do SUS por mês, enquanto gastamos 800 mil reais lá dentro do nosso dão. Para poder, para poder dar um entendimento de qualidade, para poder levar serviços de qualidade ao nosso público. Agora, temos que avançar muito. Nós temos que avançar muito aí. E eu queria aqui parabenizar o André, não é, pelo trabalho que se faz. São mais de 200 mil aqui em equipamentos que estão sendo entregues, meu amigo. Mais de 200 mil. Não é? Para profissional, melhor condição de trabalho, tecnologia, melhor atendimento. E a gente tem visto que essas coisas têm acontecido. O André tem investido muito nisso, procurando inovar, procurando fazer novas tecnologias. E nós vamos ter investido muito nisso agora. A gestão pública também está mudando. Está mudando a gestão pública. Hoje, não é essa gestão, não vamos trabalhar, vamos fazer, não. Hoje, nós temos indicadores também que nós vamos ser cobrados por indicadores. Esses indicadores estão aí, vão ser cobrados. O governo do Estado está com hoje na distribuição do ICMS, ele está com o ruim. Não chamei para mim, ICMS gestão, mas até discutimos isso com a gente. E são, nós temos, desde ICMS gestão, que significa que você vai receber mais dinheiro ou menos dinheiro, dependendo da gestão que você tiver. Se a sua gestão for boa, você vai receber mais recursos. Se a sua gestão for ruim, você vai receber menos. Se for média, você vai receber média. Então, nós temos que trabalhar para quê? Para nós termos uma gestão boa em saúde, em educação, em segurança pública. Nós temos que trabalhar essas áreas, infraestrutura. Então, nós vamos ter indicadores que vão ser avaliados. Vão ser avaliados. E dois indicadores da saúde estão dentro desse fórum de indicadores que vão entrar nesse ICMS gestão. Que é justamente em questão de mortalidade infantil. Nós vamos ter que ter uma dedicação, uma atenção especial à gestante. Vamos ter uma atenção especial à criança de 0 a 3 anos. Principalmente os primeiros do mês de vida. Vamos ter que ter uma atenção especial para isso. Por quê? Ter esse indicador. É um dos indicadores que vão avaliar a questão de gestão do município com relação à saúde. Por um tempo, outro indicador que vai ser ter a cobertura com agentes comunitários de saúde. Quando o município nosso está coberto com agentes comunitários de saúde? Qual que é a nossa deficiência? O que nós pudemos fazer para que nós tenhamos uma cobertura maior? Então, é um trabalho que nós vamos ter que analisar. Nós vamos ter que se fazer justamente essa cobertura com relação aos agentes comunitários de saúde. Então, esses aspectos vão ter que ser conservados agora no nosso estado doido. Mas nós temos inútil um indicador. Nós temos questão dos idosos, nós temos questão da gestão fiscal, nós temos questão da educação. Então, tudo isso vai com pouco aos indicadores quando você vai ter uma avaliação do seu município vai ser variado em cima disso. Então, é o que eu falei. As coisas estão mudando. Nós estamos mudando, a gestão está mudando, o país está mudando. Quem não vê que o país está mudando é porque não quer enxergar. Eu tenho falado assim, o país hoje é outro. Depois que você tem internet, depois que você tem Facebook, você tem redes sociais, as coisas mudaram. E nós temos que mudar o nosso jeito de administrar. Nós temos que entender que as coisas são mais transparentes. As pessoas precisam ter acesso a informação. Nós precisamos passar essas informações às pessoas. Hoje não adianta querer esconder, porque ninguém vai esconder nada. Você vai, você vai no site, você usa, você vai no nosso site de transparência de meus dados, você tem a informação. Então nós temos que ser transparentes hoje. A administração municipal, a administração pública, federal, do Estado, ela tem que ser transparente. Hoje o povo, a comunidade, exige isso. A nossa comunidade exige transparência hoje. Então nós temos, até agora, até o final do ano, uma expectativa ruim com relação à receita. A receita nossa vai cair. Porque tudo que acontece na União reflete aqui no município. Se cai a receita da União, cai o nosso IPN. Mas nós vamos ter queda de receita aqui também. E isso é justamente o que está acontecendo. Nós estamos tomando uma certa medida, está certo? Para quê? Para manter a despesa. Porque aqui eu vou usar as palavras do medida. Só tem duas formas de você fazer isso. Ou você aumenta impostos, ou você diminui receita, ou você diminui despesas. Não tem outro jeito. Ou você aumenta impostos, que não é ninguém que é isso. Ninguém que aumenta impostos, ou você diminui despesas. Então o que nós temos que fazer? Nós estamos revendo os nossos investimentos, estamos revendo as nossas despesas. E aqui eu quero pedir a participação de cada um de vocês. Cada um. O papel que você joga fora, e que a gente não precisava jogar, é um tanto de dinheiro que você tem que gastar mais. Uma lâmpada que fica ligada, é um tanto que você está pagando mais. Um contato, um ar-condicionado que fica ligado, sem ninguém na sala, é uma despesa a mais que eu estou tendo. Então isso que eu tenho com um carro que volta sem precisão, sem necessidade, é uma despesa a mais que você tem. O pão que você está indo a mais, é uma despesa a mais que eu estou tendo. Então o que eu tenho falado, vou falar, porque o meu comandante com os secretários igual a sexta-feira, eu estou aqui adiantando com vocês, é que a gente tem o máximo de dinheiro e vocês nos ajudem nisso. Nos ajudem a acontecer a conter despesa. Nós pagamos de água por mês, a prefeitura paga de água por mês, R$ 83 mil reais. Está aqui o Adolfo da Saniac e não deixa o pedido. R$ 83 mil reais. Se é uma torneira e fica aberta, uma descarga que se dá sem precisar, uma água que se joga para fazer uma limpeza, você poderia fazer uma limpeza diferente, tudo isso aumenta a despesa. Então nós temos uma meta da agora até o final do ano de abaixar 20% da nossa despesa. E aí nós vamos contar com vocês. É cada PSF que olhar a questão de luz acesa, se a gente precisa ligar a sexta-feira, não deixar o computador ligado, não deixar o ar-condicionado ligado, ligar o ar só na hora que precisar. E cada um de nós precisa fazer esse trabalho, que pode fazer esse trabalho. Certo? Então eu quero pedir ajuda de vocês, vocês nos ajudem nisso. que lembrem disso. Olha, se a gente está aqui comprando equipamentos, nós estamos trazendo equipamentos, nós estamos procurando fazer o melhor. Agora nós precisamos também de recursos. E se nós economizarmos, só para recursos você clicar em outras áreas. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.